O aranha, ele tem o que a gente chama de polegar rudimentar, ou seja, ele não tem um dedão igual o nosso. O dele fica pra frente, porque quando eles estão lá em cima das árvores, eles usam essa mão deles como um gancho, ou seja, eles usam essa mãozinha deles como ganchos, ou como a mão deles. É assim, é mais fácil pra eles se pendurarem, grudarem nos galhos e pularem, porque esses carinhas aqui são animais que vivem lá na copa das árvores.